E em julho deste ano, nós conhecemos a história da Ana Júlia, uma menina de 4 anos que foi diagnosticada com uma doença rara, que provocou inclusive um AVC. A família fez uma vaquinha solidária para custear as despesas com a cirurgia e na semana passada a família conseguiu arrecadar todo o dinheiro. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Isso mesmo, a meta da vaquinha para a cirurgia da Ana Júlia foi batida. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com a Érica, que é a mãe da Ana Júlia. Acho que a primeira parte foi vitoriosa. Sim, graças a Deus deu tudo certo. Graças à ajuda de amigos, familiares, amigos também que fizeram eventos beneficentes. Então, graças a Deus a gente conseguiu atingir a meta que precisava para fazer a cirurgia dela. E agora, Érica, o que acontece a partir de agora? Quando vocês vão para São Paulo? Agora nós estamos entrando em contato com o médico, né? Para a gente organizar essa parte de estar indo para lá para fazer o que precisa ser feito, que é a cirurgia. A saúde da Ana Júlia, está tudo bem com ela? Ou como é que foi do dia que nós conhecemos ela, o dia de hoje? Está tudo bem, graças a Deus. Ela está tomando medicação, né? Nós estamos tendo algum cuidado por orientação do médico e graças a Deus está tudo certo. Só para a gente recapitular, a Ana Júlia teve um AVC, né? E com isso que foi diagnosticada que ela precisava fazer essa cirurgia. Isso. De início, então, os médicos aqui, a primeira vez que ela teve, acharam que era uma convulsão. E depois ela foi internada, foi identificada uma infecção que chama mastoidite, atrás da orelha. Depois que ela recebeu alta do hospital, depois dessa internação, ela teve uma outra crise, que até então era o AVC, né? Ela teve uma isquemia cerebral. E então foi onde que a gente procurou a neuropediatra e ela pediu que fizesse os exões, a ressonância. Então foi identificado essa síndrome de moiar-moiar. Bom, acho que a primeira parte que era o dinheiro para pagar a cirurgia, já que o plano não cobre, foi conquistado. Agora a esperança renovada. Sim, graças a Deus, né? De novo, repetindo, agradecer a cada um, a todo mundo que ajudou. Inclusive pessoas que nem conhecem a família Alice, que abraçaram a causa por ela. Então, assim, eu gostaria de agradecer a cada um e que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Erika. Então tá, então, né? A meta da vaquinha solidária era de 85 mil, foi batida e agora a família se prepara para ir para São Paulo realizar a cirurgia. Volto aos estúdios. Vamos lá. E muito 참. Obrigado.